Os elementos que você pode oferecer para a sua espiritualidade, para que haja abertura de caminhos, que é fundamental nesses dias de incerteza que nós tenhamos uma orientação do nosso sagrado para que nós possamos superar as dificuldades, as adversidades da vida. E neste momento vou mostrar aqui para vocês quais são os elementos que você pode estar oferecendo, o que a espiritualidade gosta. Deixe-me mostrar aqui para vocês, olha só que maravilha, o que você pode estar oferecendo aqui para a sua espiritualidade dentro da jurema sagrada, o que a espiritualidade gosta de receber. E neste momento, vamos lá, deixe-me mostrar aqui para vocês. Primeiro elemento que a espiritualidade gosta. Se você for fazer uma obrigação para a pombagira, o que você pode estar oferecendo? Olha só, uma excelente bebida que ela gosta. Adoçando a espiritualidade, porque esses elementos serão utilizados para fortalecimento do seu campo. Olha aqui, para a pombagira você oferece o mel, para que possa estar adoçando o seu caminho, lhe ajudando, lhe orientando em tudo aquilo que você precisa. Como nós queremos resolver uma causa, nós temos aqui uma vela que estaremos oferecendo. Neste caso aqui, uma vela para a pombagira na cor vermelha, porque você quer resolver. Então, é a força, a energia do vermelho que estará vibrando no seu caminho para lhe ajudar. Outro elemento aqui, para a pombagira que você pode estar oferecendo. Olha só, gente. Aqui, ó, pétalas de rosas. Isso você pode estar oferecendo. E a energia, mas essas pétalas de rosa, você também pode oferecer para a mestra, dentro da nossa jurema sagrada. Assim como as pombagiras gostam de rosas, você também pode estar oferecendo. Dentro da nossa jurema sagrada, as mestras gostam de receber. E olha aqui que maravilha, gente. Você oferecer um buquê de rosas para a sua mestra, para a sua pombagira, para ela estar aí, ó. Lhe ajudando naquilo que você precisa, porque é importante. Esses elementos serão colocados aí no seu caminho para lhe ajudar naquilo que você precisa. Olha só que maravilha, nesse momento, frutas. Dentro da jurema sagrada, a espiritualidade gosta de receber frutas. Então é importante de você ter frutas para estar colocando ali nos pés da espiritualidade. Essa energia estará atuando no seu campo áudio para lhe ajudar a solucionar, fortalecer, lhe dar um caminho, lhe dar uma direção dentro daquilo que você precisa. Outro elemento, vamos lá, que nós falamos aqui de pombagira e nesse caso de Exu, e também para o seu mestre. O que você pode estar oferecendo aí para o seu mestre dentro da jurema sagrada? Olha só, um charuto, uma vela que você pode estar aí acendendo para a sua espiritualidade. Um jim, que é essa energia maravilhosa que estará aí. Olha que outro elemento, nós temos o nosso dendê. E o nosso mestre, a espiritualidade da jurema sagrada, gosta de receber também suas frutas. Porque é fundamental nós termos essa energia atuando no nosso dia a dia para nos ajudar. E vamos lá, quais são os outros elementos que nós poderemos estar oferecendo para a nossa espiritualidade? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que belos pratos, gente. Lembrando que essas energias, esses elementos, quando se colocam nos pés da espiritualidade, nos pés do nosso sagrado, isso se transforma em força, em abertura de caminhos. Porque a espiritualidade precisa de que? Dos elementos para o que? Atuar no seu caminho. E esses elementos aqui é que estarão atuando, trabalhando para fortalecer o seu dia a dia, fortalecer a sua conexão, a sua orientação, a sua sensibilidade espiritual, se fortalece a cada dia mais e mais. Então, por isso que é importante, quando você vai colocar nos pés do seu sagrado, você sempre buscando ali uma orientação da sua espiritualidade sobre os elementos que eles gostariam de estar recebendo, para que eles possam estar se conectando, se fortalecendo. E nesta noite, eu estou mostrando aqui para vocês, jurema sagrada, o que a sua espiritualidade gosta, o que você pode estar oferecendo a eles a cada dia mais e mais. Estava curiando na encruza, quando a banda me chamou. Estava curiando na encruza, quando a banda me chamou. Exu no terreiro é reina, encruza ele é doutor. Exu no terreiro é reina, encruza ele é doutor. Exu corta demanda, exu corta demanda, exu corta demanda, exu protetor. Estava curiando na encruza, quando a banda me chamou. Estava curiando na encruza, quando a banda me chamou. Exu no terreiro é reina, encruza ele é doutor. Exu no terreiro é reina, encruza ele é doutor. Exu corta demanda, exu é curador. Exu corta demanda, exu é protetor. Lá na porteira eu deixei meu sentinela Lá na porteira eu deixei um sentinela Eu deixei seu eixo brasa tomando conta da cancela Eu deixei seu eixo brasa tomando conta da cancela Lá na porteira eu deixei meu sentinela Lá na porteira eu deixei meu sentinela Eu deixei Maria Padilha tomando conta da cancela Eu deixei Maria Padilha tomando conta da cancela Oi, segura, filho de banda, quem banda vai começar? Oi, segura, filho de banda, quem banda vai começar? O gã segura o roncota, um boleiro segura o atabaque O gã segura o roncota, um boleiro segura o atabaque Oi, segura, filho de banda, quem banda vai começar? Exu é do querer, querer, na minha banda é que eu quero ver Exu é do querer, querer, na minha banda é que eu quero ver E nós estamos no romper da aurora, quem manda agora é seu eixo, brasa E nós estamos no romper da aurora, quem manda agora é seu eixo, brasa Exu é do querer, querer, na sua banda é que eu quero ver Exu é do querer, querer, na minha banda é que eu quero ver E nós estamos no romper da aurora, quem manda agora é Maria Padilha E nós estamos no romper da aurora, quem manda agora é Maria Padilha Se eu encho o brasa, me cobre com a sua capa Quem tem sua capa, escapa Quem tem sua capa, escapa A sua capa é um manto de caridade Sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade Se eu encho o brasa, me cobre com a sua capa Quem tem sua capa, escapa Quem tem sua capa, escapa A sua capa é um manto de caridade Sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade Exu pisa no toque, exu pisa no galho Galho balança, exu não cai, ô ganga Exu, exu pisa no toque, ô galho Exu, exu pisa no toque, exu pisa no galho Galho balança, exu não cai, ô ganga Exu, exu pisa no toque, exu pisa no galho Galho balança, exu não cai, ô ganga Exu, exu pisa no toque, ô galho Eu vi a lua clareando a lua Ao luar Tinha uma garrafa de marapo Para o senhor parar a tomar Passou o homem, olhou e viu Tirou o chapéu e me cumprimentou Será macumba, macumba Ou será mandinga da amor Será macumba, macumba Ou será mandinga de amor O sino da igrejinha faz Belém, Blém, Blom O sino da igrejinha faz Belém, Blém, Blom Deu minha noite, o galo já cantou Seu tranca a rua que é o dono da girar O cói, gira, que o go mandou Seu tranca a rua que é o dono da girar O cói, gira, que o go mandou Arreda homem que aí vem, mulher Arreda homem que aí vem, mulher Ela é Maria Padilha, rainha desse axé Exu Brasa vem na frente dizendo quem ela é Arreda homem que aí vem, mulher Arreda homem que aí vem, mulher Ela é Maria Padilha, rainha desse axé Exu Brasa vem na frente dizendo que ela é Arreda homem que aí vem, mulher